A comunidade que se celebra o Loro Finado no município viaja falha com ele. Antes de estarmos com o Loro Finado, nós decidimos que a cidade de Fila Baideide no município se celebra o Loro Matebian e a família, mas que o Loro Ida Rua de It. Quando ele se celebra o Loro Finado, nós temos que fazer o viagem com o Loro Finado e ter uma atividade que está bem. A habitante David da Silva se sente contente quando ele se celebra o Loro Matebian e a família e o município. Nós sempre nos sentimos que o Loro Matebian e a família e o Loro Matebian e o Loro Matebian. E o sentimento é que os viajantes, os passageiros, sentimos que o Loro Matebian e o Loro Matebian. Tchau. Tchau.